Música Aí cê acha que é mentira minha né? Quando o grave faz bum bum dela desce Bum bum dela desce Quando o grave faz bum E... tô aqui né? Todo mundo precisa de um site Que tal? Música Música É o bicho, é o bicho, é o bicho Tá jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Tchau, 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 Tchau